Olá, queridos irmãs, queridos irmãos, hoje, quarta-feira, nosso irmão Fittal Froze nos presenteia mais uma vez com um dos seus textos, na verdade um texto-aula, bastante didático, como sempre, não me canso de falar. Hoje ele trata um pouco sobre a humildade, a evolução dos seres humanos do planeta. Vai falar um pouco também da passagem da terceira dimensão para a quinta dimensão, algo que alguns concordam, outros discordam. No entanto, devemos lembrar que todos estamos aqui para vivenciar, aprender e, se possível, passar à frente esse aprendizado. Mas o importante é respeitarmos a vivência, a experiência e a verdade de cada um. Afinal de contas, a verdade é uma experiência adquirida dentro de uma vivência. O que é a verdade para mim, nem sempre será para outro e vice-versa. Alguns acham, passaremos de terceira para quarta, quinta dimensão, outros, como diz aqui nosso irmão Fittal, de terceira para quinta dimensão e diante. O que é certo disso? É só uma questão de ponto de vista. E o que podemos tirar de aprendizado destas questões de certo e errado? Também só posso falar sobre a minha experiência. Aprender a respeitar o outro, assim como você deseja ser respeitado. A sua opinião é sua. Por que muitos de nós, e eu me incluo nessa, gostamos de ouvir os mais velhos? Porque são aprendizados gratuitos. São vivências adquiridas ao longo de anos e décadas. E essa experiência pode somar a minha e, dali, eu tiro a minha verdade. O que não devemos fazer é tomar a experiência alheia como verdade absoluta. E daí tentar introduzir guela abaixo nos outros irmãos e irmãs. Isso não nos abastece de aprendizado. Isso só enriquece o nosso ego, nossa vaidade. E daí mesmo já podemos tirar a experiência dos acontecimentos que virão à nossa frente. Por exemplo, se tropeçamos em um buraco, um degrau, nós acabamos de adquirir a experiência de que naquele lugar existe um buraco. Tenha certeza que logo à frente você vai ver outro buraco. E aí você vai decidir se vai tropeçar ou se você vai confirmar que aquele aprendizado já foi adquirido e você vai pular ele ou desviar. E assim funciona a nossa vida, a nossa experiência. Os acontecimentos que trazemos, como muitos dizem como ruins, eu digo que é um aprendizado, ele só é superado quando aquilo lá não te influencia mais. E aí segue-se em frente. Mas vamos deixar de falar um pouco. Vamos para o texto do nosso irmão Vital Froze. Lembrando a vocês que façam aqui sua inscrição no canal, deixe aqui sua curtida, faça compartilhamento dos vídeos aqui do canal. É importante para nós aqui do canal. Quanto mais tivermos inscritos, mais tivermos curtidas, mais conseguimos fazer com que a plataforma propague todos esses vídeos para muito mais pessoas. Afinal de contas, a intenção de ter este canal é poder levar a muitos outros irmãos a calento, informação, e quem sabe um aprendizado. O título do texto do irmão Vital chama-se A Humildade Leva à Evolução. Com vocês, o texto do irmão Vital Froze. Amados, existe uma citação que diz, a humildade leva à evolução, e a evolução traz a humildade. Parece um tanto confuso, mas na verdade é uma frase lógica. A evolução da alma encarnada no mundo de provas e expiações, onde a lei da causa e efeito é regente das normas divinas, não é atingida sem que a humildade se torne um hábito. As paixões da terceira dimensão são um grande empecilho para a ascensão. A vaidade, o ego, o desejo ardente de poder, o orgulho descontrolado, estão sempre na contramão da humildade. Ao desapegar-se dessas paixões, a alma encarnada começa a trilhar o seu caminho ascendente. Uma vez atingidos os degraus mais elevados da escada evolutiva, a alma então se torna ainda mais humilde, e nesta condição ela compreende as demais almas encarnadas, podendo desta forma auxiliar de uma maneira mais eficiente. Neste estado de consciência, ela se comunica com os outros encarnados na verdadeira linguagem da alma. Os terapeutas, os canalizadores, os orientadores que estão espalhados por toda a parte do planeta Terra, começam a perceber que não é tanto o conteúdo de suas mensagens e nem tanto as técnicas utilizadas, que trazem o conforto e a cura para os outros. O que de fato promove o bom resultado é a frequência que se coloca nesse trabalho. O amor, a alegria, a compaixão contidos nesse trabalho cria a energia da cura automaticamente, pois entra na frequência do Criador e das leis universais do Um. O exemplo mais conhecido nesse processo é do próprio Jesus Cristo. A frequência elevada de suas palavras, a amorosidade com que falava e a compaixão pelos que lhe seguiam eram os ingredientes que produziam os ditos milagres. Quando Jesus falava sobre os reinos dos céus, as pessoas entravam em estados especiais de consciência e atingiam uma vibração quase que idêntica do próprio mestre. Essa vibração é que criava a frequência que produzia os efeitos milagrosos e as autocuras narradas nas escrituras. A alma, quando entra em êxtase, atinge o nirvana, e lá tudo é luz. Atingindo as frequências da luz líquida, aciona-se os táquios, que é a primeira forma da luz transformada em matéria. Essa frequência corrige de tal forma a criação, ao ponto de mudar um quadro de doença em um estado saudável do corpo material. A mesma técnica serve para replicação, que nada mais é que transformar a luz em coisas materiais, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e também da transformação da água em vinho. Hoje, já se pode entender as suas palavras, quando ele dizia que todos nós podíamos fazer aquilo e muito mais. Se passaram dois mil anos até que a nossa consciência pudesse compreender o poder que ela tem. Somos cocriadores por essência, pois somos parte da consciência divina, ou seja, da fonte que tudo cria. Limitados pelos véus, pela fractalização, porém, como sabemos, a parte está no todo e o todo está na parte. Somos, de fato, um mini-universo em forma de consciência encarnada. Toda a sabedoria divina que cria os mundos e tudo o que está neles, de certa forma, está dentro de cada um de nós. Esquecer disso era a regra, a fim de experienciar a criação na ilusão, na ausência de luz. Agora, esse tempo está terminado, pois o prazo estipulado pelo Criador Maior se esgota rapidamente. Aquilo que parecia um mundo de trevas vai se iluminando gradativamente e a Terra passará por um salto quântico energeticamente falando e da terceira dimensão irá para a quinta dimensão. Todas as formas de consciências existentes neste planeta passarão por um upgrade fantástico e a isso se chama de transição planetária. Nada e ninguém pode parar aquilo que está regido pelas leis divinas. Você que leu ou ouve essa mensagem pode ter a certeza de que essa frequência mais elevada, aquela que proporciona as curas e os milagres, está ao teu alcance agora. Não é uma questão de conhecimento, mas de frequência amorosa. Ver, ouvir e falar com misericórdia. Com esses sentimentos harmoniosos, o homem é capaz de recriar o mundo e sua humanidade. Será capaz de produzir tudo aquilo que o Cristo Jesus nos mostrou e nos ensinou? O trabalhador da luz, se humilde por evolução e convicto daquilo que prega ou faz, entra na frequência da essência, da fonte eterna, proporcionando aos seus seguidores a fazerem a ligação energética com aquilo que está em foco. Essa simbiose cria a energia da cura, do entendimento e da compreensão de que cada um precisa, tanto individual como coletivamente. Os trabalhadores da luz devem ser puros de coração, o que lhe facilitará a fraternidade e o poder aglutinador. O contato das pessoas com esse tipo de trabalhador promove uma fusão das aulas entre aquele que ouve e aquele que fala. Isso desperta em cada um a voz na frequência do acalento, o sentimento construtivo no falar, no escrever e no orientar. O exercício da humildade, a transparência e a sacralidade da vida. É tarefa individual do trabalhador da luz melhorar constantemente a frequência vibratória. Esse exercício dá a proteção necessária a fim de manter as energias positivas, proporcionando sempre as práticas do bem e do amor, através dos bons pensamentos, das boas intenções, da caridade e do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do respeito. Desapegar das paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo de competição e nem de apego, como conhecemos até aqui. Cooperação e respeito são versículos fundamentais nas consciências elevadas, pois que a compreensão da vida não será nenhuma sombra do que foi na velha terra. A humildade é, portanto, a chave que abre muitas portas para a ascensão. A humildade leva à evolução e a evolução traz à humildade. Eu sou Vital Prozzi e minha missão é o esclarecimento. Namastê.